Pois é rapaziada, o Cruzeiro se acertou com o lateral direito Elibelto Palacios Nascido em Bogotá, na Colômbia Elibelto Palacios chega aí com um contrato de dois anos do Cruzeiro O time dele, o ex-time dele, o Elche, foi o último colocado na Liga E caiu junto com o time do Ronaldo E aí, o que você acha? Foi uma boa contratação? Vamos ver, né? E o Rodrigo Caio está praticamente fechado também Vamos aguardar aí para ver o Elibelto Palacios, o colombiano Valeu!